e o trabalho vai continuar eu tenho agora em primeira mão vou dar aqui pra vocês em primeira mão porque eu tenho mais uma carta do Congresso dos Estados Unidos a respeito do Brasil essa endereçada ao presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ao relator especial da liberdade de expressão da mesma comissão e o que diz a carta Congresso dos Estados Unidos Washington, 14 de novembro de 2024, essa carta acho que acabou de se tornar pública ou ainda não se tornou hoje está se tornando aqui no programa senhora Roberta Clark endereçada, presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que é o órgão responsável pela deveria fiscalizar o cumprimento do Brasil do Pacto de San José da Costa Rica por exemplo, que garante liberdade de imprensa e liberdade de expressão senhor Pedro Rosset Vaca Vila Real que é o relator especial para liberdade de expressão também da Comissão Interamericana de Direitos Humanos está aqui a carta do Congresso diz assim empresada, comissária Clark relator especial Vaca escrevemos a vocês na nossa qualidade de membros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos sobre a situação em andamento no Brasil e as ações tomadas pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro contra a plataforma de mídia social X afetando milhões de brasileiros bem como cidadãos dos Estados Unidos que vivem ou fazem negócio no Brasil em uma empresa americana em uma carta anterior datada de 3 de maio de 2024 o representante Smith o deputado Smith Chris Smith solicitou que a comissão fornecesse informações em seu poder sobre as violações de direitos humanos relatadas aos membros do subcomitê a carta também solicitou informações sobre os passos e medidas tomadas pela comissão ou pelo relator especial para lidar com a situação em curso lamentamos que essa carta tenha permanecido sem resposta desde então a situação do Brasil piorou consideravelmente como evidenciado primeiramente e reforçado pelo bloqueio ilegítimo da plataforma X no país com o senhor Moraes de novo o nome do Alexandre na boca de Matilde declarando a sua intenção de restringir o discurso político protegido sobre leis internacionais e direitos humanos embora os serviços da X agora estejam restaurados isso só acontece após as eleições estarem concluídas e com a X sendo fortemente forçada a cumprir todas as decisões tudo isso é inaceitável solicitamos mais uma vez que a comissão e seu relator para liberdade de expressão informem os membros da câmara sobre quais os passos foram tomados para monitorar e abordar a situação para ajudar a resolver essa conduta atroz especificamente solicitamos que a comissão e o relator especial promovam e protejam o livre exercício dos direitos humanos fundamentais e das ferramentas da organização necessárias para o exercício dessas liberdades estamos igualmente cientes do fato de que os estados isso é muito importante prestem atenção nessa parte isso é que é a mudança que está acontecendo agora estamos igualmente cientes do fato de que os estados unidos financiam anualmente a comissão interamericana em apoio ao seu mandato e especificamente para financiar o escritório do relator especial para liberdade de expressão e a sua capacidade de emitir declarações e relatórios sobre o estado da liberdade de expressão na região além de outras medidas para tornar eficaz o exercício do direito à liberdade de pensamento e expressão especialmente em países onde os governos ativamente buscam miná-lo então falando do Brasil considerando isso estamos profundamente preocupados com o uso de tais fundos suplementares à luz da aparente falta de ação tomada por sua organização para abordar essas questões urgentes que foram amplamente e corretamente entendidas como uma grave violação dos direitos como membros da Câmara dos Representantes é nosso dever exercer supervisão sobre o uso dos fundos pagos pelos contribuintes americanos incluindo aqueles que são destinados à comissão e ao escritório do relator especial continuaremos atentos às suas respostas pois elas informarão nossas futuras ações e abordagens para solicitações orçamentárias para esse propósito assinam Chris Smith Terry Eyssen Maria Ouvira Salazar Carlos Jimenez são esses os quatro deputados que assinam os quatro que assinam opa desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar me pautar tem reuniões comigo você entra para o meu grupo de whatsapp eu uso sempre o link para tudo isso está aí na descrição e o que que eles estão dizendo até agora as ações que o Brasil tomaram a comissão interamericana de direitos humanos fez vista grossa e eu fiz a minha primeira denúncia lá com a deputada Carla Zambelli em novembro de 2022 e não foi a primeira denúncia que brasileiros fizeram o Alan dos Santos fez outras pessoas fizeram e muita gente ah não dá em nada tudo tudo é uma construção e agora nós chegamos ao ponto onde o congresso com Donald Trump na presidência congresso com maioria republicana com o senado com maioria republicana está virando para a comissão interamericana e falando o seguinte meus amigos vocês são financiados pelo nosso dinheiro ou vocês trabalham ou nós ó e sabe o que que esses caras mais querem esses burocratos eles têm Gilmar Mendes tem amigo na comissão interamericana Alexandre tudo certo a gente sabe disso fiquem tranquilos Alexandre a gente Gilmar a gente sabe de tudo isso só que existe uma expressão em inglês que é muito boa ela diz o seguinte money talks bullshit walks é o seguinte o dinheiro fala e a baboseira sai fora corre quando entra a ameaça de corte de recursos que pagam a vida na babesca desses caras que tem uma boquinha para viver em Washington a coisa fica diferente e é só o começo porque o Trump também vai indicar um representante para a comissão assunto do qual também tratei ou seja essa mamatinha de não ter a comissão fazendo absolutamente nada vai acabar e vai acabar graças ao trabalho duro tá lá hoje o deputado Marcel Van Raten a deputada Bia Kicis o senador Eduardo Girão estão lá trabalhando a gente tem que prestigiar os parlamentares que fazem isso tantos outros estiveram lá comigo antes a própria deputada Carlos Ambelli que foi de primeira hora lá isso é uma construção não vai resolver do dia para a noite ó não tem aqui não tem 72 horas aqui não tem tic tac eu estou dizendo a vocês eu estou informando a vocês o povo brasileiro de que nós estamos trabalhando as pessoas com mandato e as pessoas como eu sem mandato o coronel Gerson Gomes está lá também e lá vou eu semana que vem de novo graças a vocês a vocês que continuam com a gente nessa nessa briga posso falar aqui de Gaia posso falar de Eduardo Bolsonaro eu vou falar aqui de vários e tem uns também que se omitem eu nem sabia o que nem sei até agora o que é esse negócio de direita intergalática mas a galera da chamada direita intergalática os que são chamados podiam acho que eu também às vezes sou chamado de direita intergalática essa galera podia ajudar eu gostaria muito tem muita gente boa vários são meus amigos e não ajuda o suficiente mas eu quero fazer esse elogio e justiça seja feita ia ter uma comitiva maior porque ia ter uma audiência na comissão na terça-feira anteontem na qual eu também participaria e essa foi cancelada porque o governo brasileiro fez um convite para os membros da comissão visitarem o Brasil aí a gente fala não a gente prefere fazer a visita ao Brasil para conversar com todo mundo e depois a gente faz que foi uma manobra do governo brasileiro para evitar que é cagaço isso é cagaço estão sentindo isso aí estão sentindo a ação aí eles cancelaram vai ter uma reunião na sexta-feira mas que não é a mesma coisa a audiência que ia acontecer adiaram e é por isso que a gente acionou o congresso dos Estados Unidos e o congresso respondeu dessa forma então tudo é trabalho tudo é trabalho são milhões de frentes o tempo que isso toma ninguém tem ideia é